Olá, seja muito bem-vindo a todos, uma boa tarde, vamos dar início ao nosso webinário, nosso calendário, já falando sobre essas empresas que vamos trabalhar, que vão anunciar os seus resultados amanhã, dia 26 de janeiro, vamos fazer o nosso estudo, conforme a gente vem aqui para passar para vocês. Vamos lá, nossa primeira empresa que nós vamos ver é a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson é uma empresa americana fundada em 1886, especializada na produção de farmacêuticos, utensílios médicos e produtos pessoais de higiene. A empresa tem aproximadamente 200 subsidiárias, operando em mais de 90 países, e seus produtos são vendidos em mais de 175 países no mundo. No Brasil, iniciou as suas operações em 1933, no bairro da MOC, em São José dos Campos, em São Paulo, se localiza o maior complexo industrial da Johnson & Johnson no mundo. Algumas das marcas da Johnson & Johnson são muito conhecidas como a Band-Aid, o Tilenol e inúmeros produtos de higiene infantil e de beleza. Então, ela foi a sua fundação no ano de 1886, atualmente tem 135 anos. Sua sede fica em Nova Brunwiskin, Nova Jersey, hoje tem 127.100 empregados e o faturamento gira em torno de 71 bilhões de dólares, quase 72. Uma notícia bastante interessante que saiu divulgada recentemente foi que a vacina da Johnson & Johnson é segura e gera a resposta imune. Quem conhecia a Johnson & Johnson apenas como uma marca de shampoo de bebê se surpreendeu quando a empresa anunciou que produziria uma vacina contra a Covid-19. O imunizante foi desenvolvido com a Janssen, uma subdivisão farmacêutica da empresa sediada na Bélgica. Os resultados dos testes clínicos da fase 1 e 12 foram publicados no período do The New England Journal of Medicine. Então, esse estudo contou com 805 voluntários divididos em dois grupos. O primeiro foi composto por pessoas entre os 18 e 55 anos, enquanto as do segundo grupo tinham mais de 65 anos. Cada voluntária recebeu apenas uma das três opções, a dose baixa da vacina e a dose alta com placebo. O estudo é randomizado e duplo cego, ou seja, nem quem recebeu e nem quem deu a dose sabe o conteúdo da seringa no momento da aplicação. Essa informação só é revelada depois para análise de resultados. Todas as vacinas aprovadas por uso emergencial atualmente são administradas em um regime de duas doses, sendo que a segunda deve ser aplicada algumas semanas após a primeira. A Johnson & Johnson aposta em uma única dose, o que facilitaria a produção e o transporte das vacinas. Mesmo assim, a farmacêutica também testou a aplicação de duas doses em um subgrupo de participantes. Os resultados que compraram a eficácia de cada um dos métodos ainda não foram divulgados. O estudo ficou de avaliar a segurança e a produção de anticorpos nos participantes e os efeitos adversos foram leves e não se diferem do que já é observado em outras vacinas. Dor no local da aplicação, a fadiga, a dor de cabeça e febre, né? Aqueles que receberam a dose menor apresentaram menos efeitos colaterais e, nas pessoas acima de 65 anos, esses sintomas ainda foram menos comuns. Após 29 dias de aplicação, os anticorpos contra o coronavírus foram verificados em 90% dos voluntários que receberam a vacina, independente da idade, do tipo ou dose. Depois de 57 dias, 100% dos participantes desenvolveram anticorpos, sendo observado em um aumento na concentração deles em pacientes mais jovens. O nível de anticorpos permaneceu estável até o 71 primeiro dia, o último momento em que foram medidos. Falar um pouquinho sobre o cenário e as previsões, né? Ela vem atendendo aí a todos os seus, as projeções, né? Passando as receitas. Os maiores investidores aí, cinco deles falam para comprar que essa ação, ela vai chegar a 180 dólares, né? Então, vamos aí aguardar o nosso momento de operar e eu já passo para vocês o que nós vamos fazer sobre a Johnson & Johnson, tá? Vamos partir agora para o nosso próximo webinário, vamos falar da American Express. American Express, então, ela é também conhecida como Amex, né? É uma empresa aí de serviços financeiros dos Estados Unidos, né? A companhia, ela é conhecida aí pelos seus serviços de cartão de crédito, também trabalha em serviços de viagem, fundo mútuo, conselheiros financeiros e seguros. A sede geral da companhia é em Nova Iorque e o seu atual é King Hill Note, que assumiu em 2001. A empresa, ela foi fundada em Buffalo, Nova Iorque, em 1850, por Henry Wills, William Fargo e John Butterford. No Brasil, os cartões Amex são emitidos pelo Banco Bradesco. Então, ela foi fundada aí em 1850, tem 171 anos, a sede fica em Nova Iorque e nos Estados Unidos. Tem aí 62.800 empregados e tem um faturamento anual de quase 33 bilhões de dólares. Uma notícia muito interessante que a gente viu no mercado hoje, eu quis compartilhar com vocês, foi essa, que os acionistas da American Express saem antes da divulgação do relatório. Então, a American Express Company, componente da Dow, informa os lucros no quarto trimestre de 2020 no pré-mercado de terça-feira, amanhã, com analistas esperando em um lucro de 1,30 dólar por ação com receita de 9,32 bilhões. Se atingido, esse lucro por ação marcará uma redução de 36% no lucro em comparação com o mesmo trimestre de 2020. As ações caíram em 16% em seis sessões após perder as estimativas de lucro do terceiro trimestre em outubro, com os investidores abandonando o navio em reação a uma queda de 20,4%, declinei da receita e reservas do crédito teimosamente altas. Então, o desempenho da Amex é mais alavancado para viagens de negócios e recreativas do que as rivais, por exemplo, a Visa e a Mastercard. Esse foco ofereceu uma vantagem competitiva quanto aos jatos jumbo, que transportaram trabalhadores de colarinho branco por todo o planeta, mas agora representam um grande obstáculo com a pandemia forçando o mundo dos negócios a usar aplicativos de espaço para reuniões virtuais. É provável que essa atividade digital persista muito depois de o vidro acabar devido à enorme economia nos orçamentos de viagens corporativas. Então, a empresa relatou o progresso nos níveis de inadimplência de crédito em dezembro, com a taxa baixa líquida de empréstimos dos membros do cartão do consumidor dos Estados Unidos, caindo para 1,6% de 1,9% em novembro. As baixas líquidas do dólar Small Business Card tiveram um desempenho ainda melhor, caindo de 2,3% para 1,5% no mês anterior. Os empréstimos vencidos há mais de 30 dias em ambos os segmentos caíram agora para a faixa de 0,7% a 1%, substancialmente abaixo da faixa de 1,6% a 1,7% no início da pandemia. A ação estourou acima da alta de 2007 em 65,89% em 2013 e atingiu o pico em meados de US$ 90 no verão de 2014. Uma queda no primeiro trimestre de 2016 testou um novo suporte com sucesso à frente de uma nova onda de recuperação que completou em 100% viagem de ida e volta para a alta anterior do final de 2017. A ação do preço completou rompimento no segundo semestre de 2018, gerando ganhos impressionantes na alta de janeiro de 2020 de US$ 138. O declínio da pandemia falhou no breakout, deixando a Max para o menor mínimo desde a eleição de 2016, quando o salto em junho recuperou cerca de 3 quartos da perda. A ação registrou uma baixa mais alta em outubro em um gap acima da resistência em novembro, esticando-se a 9 pontos de alta de 2020 na semana passada. Já excedeu o nível de retração de liquidação do Fibonacci, favorecendo em um avanço rápido que completa a retração de 100%. No entanto, o volume está contando com um ponto de baixa, um indicador de acumulação e distribuição do volume on balance, entrando em uma onda de distribuição de dezembro, embora o preço tenha ganhado terreno desde então. De forma amecedora, a OBV caiu agora para o mesmo nível de março, quando a ação estava sendo negociada quase 40 pontos abaixo. Essa divergência de baixa não vai impedir uma alta para a alta anterior, mas avisa que a subida está em terreno instável, vulnerável a uma queda profunda que pode começar a qualquer momento. Então, fica aí o que a gente pode ver nessa questão da Amex. Ela tem um cenário aí onde ela já fez uma projeção negativa na divulgação de resultado de outubro. Agora, nós temos essa notícia falando que os acionistas estão saindo já da Amex antes mesmo da divulgação do resultado dela e ficam aí a questão. Dentro dos investidores, dos maiores investidores que a gente tem no mercado, seis deles falam para entrar com uma compra, seis para fazer, segurar a operação e um para entrar com venda. Então, ela está numa compra moderada, mas é muito do que eu acabei de ver nessa reportagem que eu quis passar para vocês agora, que ela pode ter, ela está numa subida muito instável, ela pode chegar aí a ter uma queda muito rápida a qualquer momento. Daqui a pouco a gente já opera. Vamos para o nosso próximo, para a nossa próxima empresa, vamos falar da GE, que é a General Electric. A General Electric, a GE, ela é um conglomerado multinacional de Nova Iorque, sediado em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 2016, a empresa atuava nos seguintes segmentos, aviação, software, conexão de energia, pesquisa global, assistência médica, iluminação, petróleo e gás, energia renovável, transportes e capital, serviços financeiros, dispositivos médicos, ciências da vida, produtos farmacêuticos, indústria automotiva e indústrias de engenharia. A GE tem um grande portfólio de produtos e serviços aí. Em 2017, a GE foi classificada na Fortune 500 como a terceira maior empresa dos Estados Unidos por receita bruta. Então, a sua fundação foi no ano de 1892, hoje ela já tem 128 anos, sua sede fica em Boston, atualmente tem 333 mil empregados e o faturamento aí gira em torno de 123,7 bilhões de dólares, tá? Uma notícia bastante interessante que o lucro da General Electric é definido para decolar aí com o retorno do Boeing 737 Max, né? Então, o retorno dos jatos 737 Max da Boeing provavelmente aumentará a posição de caixa da General Electric neste ano e os investidores esperavam, esperam aí ver os sinais de melhora na terça-feira quando a GE divulgar seus resultados no quarto trimestre, amanhã, antes da abertura do mercado. Então, essa notícia é uma recuperação no negócio de aviação, é o mais lucrativo da GE até a pandemia do coronavírus. Isso é fundamental para o CEO, né? O Larry Cope, que está na administração da empresa, está tentando reverter o conglomerado industrial, melhorando o fluxo de caixa livre e reduzindo a dívida colossal que a GE tem. A GE tem como meta pelo menos 2,5 bilhões de fluxo de caixa livre agora, nesse quarto trimestre, e um retorno ao fluxo de caixa positivo para 2021. Isso está amplamente em linha com as expectativas dos investidores de 2,6 bilhões de fluxo de caixa no quarto trimestre e cerca de 3 bilhões em 2021, de acordo com os dados da Refinitiv. Embora aí os analistas vejam essa meta da Boeing de entrar, de entregar aí cerca da metade de seu estoque de 450 737 MAX, este ano como otimista, eles esperam que essas entregas tornem a unidade de aviação da GE uma importante impulsionador da recuperação de caixa da GE. Então, o Cope chegou em 2018, poucos meses depois que a empresa de 128 anos saiu aí do índice Blue Chip da Wall Street após anos de lucros descrescentes e começou a descarregar negócios para reduzir dívidas e parar de sangrar dinheiro. A pandemia atrapalhou esses esforços, mas analistas esperam aí progresso novamente nesse ano. A aviação pode retornar a 4 bilhões de dólares ou 5 bilhões de fluxo de caixa anualmente até 2024. Então, os cuidados de saúde devem ficar na faixa de 2,5 bilhões a 3 bilhões de energia renováveis, combinados aí na faixa de 1 bilhão a 1,5 bilhão. A Boeing é o principal cliente da unidade de aviação da GE, que fabrica esses motores para jato, como o parceiro francês Safran, e os pagamentos na entrega de 27 jatos MAX já devem impulsionar os números da GE aí por esse quarto trimestre. Em meia pandemia aí, o setor de saúde emergiu como o maior ganhador da GE, gerando aí 765 milhões de lucro nesse terceiro trimestre, em comparação com os 356 milhões da aviação. Os analistas esperam que esses valores, eles aumentem aí para 882 milhões e 569 milhões, respectivamente, né, no quarto trimestre, e que a aviação faça a maior contribuição em dinheiro esse ano, com cerca aí de 3,3 bilhões e cuidados de saúde, entregando 2,9 bilhões de dólares. Os números do quarto trimestre e orientação para 2021 restabelecerão firmemente que a GE está de volta nos trilhos e voltou confortavelmente acima dos níveis de desemprego pré-pandemia. As ações da GE recuperaram a maior parte da queda de 60% desencadeada pela pandemia e já subiram cerca de 6% até agora este ano, acima aí dos 11 dólares, ainda abaixo dos níveis de fevereiro que 2020, em torno dos 13 dólares, tá? Então, o nosso mercado, ele aponta aí, devido à última informação dos seus resultados, resultados positivos, ela atendeu tudo a isso, e dentro dos nossos investidores, 9 falam para comprar essa ação e 6 segurar, nenhum para vender, ela está também dentro de uma compra moderada. E já já a gente vai saber, vocês vão saber o que nós indicamos para entrar dentro dessa operação, daqui a pouco a gente já opera. E vamos falar sobre a nossa última empresa, que vai estar divulgando também seu resultado amanhã, antes do mercado, é a Lookhead Martin. Para quem não conhece a Lookhead Martin, ela é uma empresa fabricante de produtos aeroespaciais, criada em 1995, resultante aí da fusão da Lookhead Corporation e da Martin Marietta. Ela está sediada em Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos, né? É a maior produtora de produtos militares do mundo, e 95% do seu orçamento anual provém de contratos de compra realizados com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e outras agências governamentais americanas e clientes estrangeiros também. Ela foi fundada em 1995, ainda tem 25 anos, né? E a sede fica em Bethesda, Maryland, nos Estados Unidos. Informação de faturamento e funcionários não conseguir localizar dentro do seu site de divulgação. Uma notícia interessante que saiu há pouco hoje também é que as ações da Lookhead Martin parecem subvalorizadas, né? Atualmente, as preocupações com a produção total de F-35 afetaram as ações da Lookhead Martin, apesar dos diversos contratos concedidos pelos militares dos Estados Unidos e da recente oferta para adquirir a Aerojet Hockneiden. Então, as receitas da Lookhead Martin provavelmente crescerão 9% em 2021. Impulsionados por um orçamento crescente da defesa e aumento da demanda pela exploração espacial, com a nova administração no cargo, espera-se que o programa F-35 da Lookhead Martin observem um vento contrário durante o primeiro trimestre, uma vez que a decisão sobre sua produção plena permanece pendente. No entanto, o programa contribui com um terço das receitas totais e uma grande parte da carteira de pedidos. Assim, acredita que a recente queda no preço das ações da Lookhead Martin parece injustificada. Além disso, os pagamentos de dividendos são apoiados por fundamentos sólidos, uma enorme carteira de pedidos e margem estáveis. Mas, destacamos aí os principais fatores que orientam a avaliação da Lookhead Martin em uma análise de painel interativo. A primeira delas seria os segmentos da aeronáutica e os mísseis e controles de incêndio que têm desempenhado funções importantes. Então, para 2020, a Lookhead Martin deve reportar 63 bilhões de receitas totais apoiadas principalmente por suas divisões de aeronáutica e mísseis. A divisão da aeronáutica está envolvida no projeto de desenvolvimento do F-35, do C-130 Hércules, do F-16 Falcon e do F-22 Raptor. A divisão de mísseis e Fire Control é responsável pelo popular mísseis PEC-3, a avançada tecnologia da propulsão de foguetes da aerojet Hocktonide. Aumentará ainda mais os mísseis e os negócios espaciais da empresa. Curiosamente, as agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo a NASA, a Força Aérea dos Estados Unidos, o Exército dos Estados Unidos, o MDA, contribuem com 96% da receita total da aerojet, uma semelhança fundamental entre as duas empresas. Desde 2017, os segmentos da aeronáutica, mísseis e controles de incêndio, sistemas rotativos e de mísseis espacial da Lookhead Martin observam um crescimento de receita de 25%, 51%, 10% e 22% respectivamente. E o outro item são os dividendos suportados por margens estáveis. Nos últimos anos, as margens líquidas da empresa permaneceram razoavelmente estáveis na faixa de 9% a 10%, suportando dividendos e recompras de ações. O dividendo trimestral aumentou de 1,80 dólar por ação no primeiro trimestre de 2017 para 2,60 a ação no terceiro trimestre de 2020. Apesar dos desafios relacionados à produção em 2020, a empresa deve reportar uma margem de lucro líquido de 10% e um crescimento de 11% no lucro por ação. Além disso, a Lookhead Martin retornou 1,1 bilhão de dólares aos investidores por meio de recompensas de ações, por meio de recompra de ações nos primeiros nove meses, iniciando uma forte geração de fluxo de caixa livre, mesmo durante a crise. Então, considerando 63% de bilhões de receita total, 24,21 dólar de EPS em múltiplos, de previsão 17,2, temos aí uma estimativa no preço da ação de 417 dólares para a Lookhead Martin, que é 20% acima do preço do mercado atual. Isso foi uma notícia gerada hoje, tá? Que eles acreditam que ela vai chegar aí nesse preço de 417 devido ao preço que ela já se encontra agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente for operar. Dentro de todas as suas projeções de receita, ela teve os seus resultados alcançados. E alguns dos investidores, assim, baseados somente em 4 investidores da Wall Street, uma apenas recomenda a compra e o outro recomenda uma... que 3 recomendam que vocês segurem. Vamos lá para as operações. Primeiramente, vamos começar com Johnson & Johnson. Então, vendo aqui, baseado no que a gente viu sobre a Johnson & Johnson, a gente vai recomendar para vocês uma compra, tá? Ela vem se mostrando num crescimento bastante legal. Nós temos dois take profits. Eu vou abrir na recomendação do primeiro, 168 dólares. A ação lá hoje está sendo negociada a 165,58. Então, é um take profit bastante alcançável e tem um take profit um pouquinho mais ganancioso aí de 172 dólares. Então, devido aí a essa questão da vacina que a Johnson & Johnson divulgou, que não teve... aí ninguém... a contra, né? Os resultados da sua vacina. Isso é um ponto muito, muito favorável. Então, vamos entrar aqui com uma compra. Deixa eu aumentar aqui o volume. Deixa eu entrar em 10.0. Cada um verifique, por favor, a entrada com o seu corretor, tá? Com o seu gerente de contas. Então, 168 seria uma compra. Perfeito. Então, vamos deixar o mercado correr. Vamos abrir agora a Max, tá? A Max, devido aí a essa questão, que também trabalha com vendas de produtos aeronáuticos, enfim, gerou essa questão da pandemia. Então, ela vem se demonstrando uma queda no mercado, provavelmente proveniente devido a esses resultados, né? Que ela não teve superioridade às suas concorrentes Visa e Master. Então, nós vamos indicar para vocês também dois stake profits, tá? Com venda. American Express, venda. Vou abrir uma ordem aqui. Também vou entrar com uma venda de 118. Agora, ela está sendo comercializada em 121.80. E o nosso stake profit seria de 118 dólares, numa venda a mercado, ok, pessoal? A nossa próxima empresa que nós falamos foi a GE, né? A General Electric. Também baseado aí nessas operações e também na questão dos seus resultados, do que ela vem fornecendo, nós vamos entrar com uma compra. Ela vem em crescimento constante, vem fazendo pequenas correções no mercado. Atualmente, agora ela está sendo comercializada em 10.94 dólares. A previsão é que ela chegue, que ultrapasse a faixa dos 18 dólares. Então, nós vamos ter o nosso primeiro take profit aí de 13 dólares e um segundo aí, um pouquinho mais alto para quem quiser, de 15 dólares. Uma compra. Na General Electric, vamos entrar com uma compra take profit de 13 dólares. E a nossa última empresa que nós acabamos de falar foi a Lucad Martin, né? Então, de acordo aí com o que a gente vem vendo na questão de mercado, ela está apresentando uma queda e provavelmente ainda vai ter um período de queda. Mesmo com essa notícia das suas ações, pelo que a gente vem analisando, a seguinte forma, ela vai ter uma queda, porém dentro, depois, muito provável, em poucos dias, essa ação vai começar a recuperar e vocês podem entrar com uma venda. Mas após a divulgação do resultado, sim, seria uma venda e depois uma compra para a gente, para ela buscar o crescimento que ela vai, como falaram aqui na notícia, 417 dólares. Eu acredito que vai demorar ainda um bom tempo para ela alcançar esse valor. Mas é que o mercado está nos falando, né? Vamos entrar primeiramente, então, com uma venda, também em Lucad Martin, em 342. Ela agora está sendo negociada em 344,24. 342 seria o nosso primeiro alvo, tá? O nosso primeiro take profit. E o segundo seria 340 dólares, tá? Então, eu estou com todas as operações já abertas. Johnson & Johnson, Amex, General Electric e Lookhead. Todas, no momento, se encontram negativas, né, pessoal? Porque devido à abertura do mercado, das operações, desconta aí a comissão da corretora. E a gente precisa esperar o mercado reagir. Então, ainda ele tem mais um pouquinho de tempo hoje para correr, para fechar. E amanhã, a expectativa é em cima da divulgação de resultado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se quer operar com esse dinheiro, se pode operar com esse dinheiro, já que ninguém tem alguma dúvida, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando o webinário. Espero aí que seja de muitos excelentes resultados essas operações para vocês todos. qualquer dúvida, por favor, contatem o seu gerente de contas. E convido vocês para participarem amanhã. Também vamos falar sobre Microsoft e Boing, tá, pessoal? Às 4 da tarde do Brasil. Então, vocês provavelmente vão receber aí já o convite para participar do webinário de amanhã. E é isso. A gente se fala amanhã mais um pouquinho, tá? Um abraço para vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau.